E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu venho trazendo uma dica para você que vai fazer o concurso de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos lá? Ó, é uma dica MPP de proporção para esse concurso, opa, volta, para esse concurso de agente educador, tá legal? Fique ligado que hoje, 5 horas, tem uma dica, amanhã, sexta-feira, 5 horas, teremos outra, sábado teremos outra, domingo teremos outra e segunda teremos outra dica também. E na terça-feira faremos um aulão às 19 horas. Lembrando que essas dicas serão às 5 horas e o aulão será às 19 horas. É o aulão de lançamento do nosso curso para agente educador. Mas, se você quer participar da lista VIP MPP de agente educador, receber conteúdos exclusivos e também entrar na pré-venda, você clica aqui embaixo, porque na pré-venda o seu investimento será muito mais acessível. Tá legal? Então vamos lá. Vamos aqui para minhas redes sociais. Meu Instagram é prof.renatooliveira, troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Quer falar comigo? Vai lá. E o canal no YouTube é esse que você está. Matemática para passar. Inscreva-se e ative as notificações, que assim nós vamos arrebentar. Beleza? Vamos lá, então. Vamos para fazer essa questão. Simbora, ó. Galera, no método MPP, a primeira coisa que nós falamos é sempre sublinhar o que é importante. Uma prova foi aplicada a 750 alunos em diferentes horários, sempre com o mesmo número de alunos em cada sala. Então, sempre tivemos o mesmo número de alunos em cada sala. A distribuição destes alunos por cinco salas foi feita em partes diretamente proporcionais. Opa! Isso daqui é a chave para a gente matar a questão. Tá legal? Então vamos sublinhar. Ao número de carteiras de cada sala, conforme o quadro abaixo. Aí está aqui. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Aí ele pergunta, o número total de alunos que fizeram prova na sala 4 corresponde a... Ele quer a sala 4. Galera, deixa anotado aí o nosso macete aqui do método MPP. Toda vez que a questão falar diretamente para o dividir, diretamente proporcional, vai vir à sua mente, coloca o K. Você vai colocar o K nos números que são proporcionais. O que é o K, Renato? É a constante de proporcionalidade. É o número que você vai multiplicar todos esses caras para quando somar, dar 750. Os caras, no caso, às vezes o aluno faz confusão aqui com a sala, mas é proporcional, olha aqui, vou botar de amarelo, ao número de carteiras. Então o K vai entrar na quantidade de carteiras. Olha que lindo. Na sala 1 vai ficar 20K, na sala 2, 25K, na 3, 30K, na 4, 35K e na 5, 40K. Lembrando que nós queremos a sala 4. Nós queremos essa aqui. E agora, Renato, o que eu vou fazer? Galera, o total, que é 750, sempre é a soma de geral. Então a hora que eu somar 20K com 25K com 30K com 35K, isso mesmo, paciência, com 40K, isso daí vai ter que dar 750. Chorebola? Aí vamos fazer essa conta aqui. 20K com 30K com 30K com 40K, 90K, 25, 35, 60K, isso daí dá 150, né? Coisa linda. Então 150K é igual a 750. 150 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então fica 750, divididos por 150. Corto um zero, 75, dividido por 15, isso daí vai dar quanto, gente? Vai dar 5, né? Nossa brincadeira vai dar 5. Chorebola? Agora, achei o valor do K e eu quero a sala 4. A sala 4 é 35K. O que é 35K? É 35 vezes o valor do K. Então, onde tem o valor do K? Eu vou pegar aqui e multiplicar por 35. 35 vezes 5 dá a minha resposta. Isso daí dá 175, que é o meu gabarito. Gabarito, letra B de bola, marco V da vitória. Chorebola? Então, o K é a constante de proporcionalidade. É o número que você multiplica o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, para quando somado a 750. Chorebola? E aí, como ele pediu só a sala 4, 35 vezes 5, 175. E viva ao nosso método MPP. Chorebola? Viva ao nosso método MPP. Simbora lá? Beleza, então? Então deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Vamos lá? Voltei, pessoal. Então, baixa... Baixa não. Entra aqui na nossa lista VIP do concurso de agente educador, para você receber conteúdos exclusivos e também a nossa pré-venda. Vai chegar no seu e-mail. Chorebola? E aguarde aí. Amanhã, 5 horas da tarde, outra dica. E até segunda-feira. E na terça-feira, como eu falei no início, 7 horas da noite, o nosso alão. Valeu, gente. Um beijo. Até amanhã, na próxima dica. Valeu. E aí E aí